Vai acontecer milagre, hoje aqui, vai acontecer milagre, hoje aqui... Ok, nosso programa hoje está recheado de bênçãos, porque estamos aqui na cidade do Eusébio e a cidade do Eusébio está agraciada com a nossa marcha para Jesus, que será no dia 8 de julho, agora é dia 8 de julho, próximo, sábado que vem. E nós estamos aqui com a equipe, com o nosso diretor regional da Ormesse, Ordo do Ministro do Estado de Ceará, e nós que fazemos a direção, a diretoria estamos apoiando, juntamente com a Rádio Moriá, a nossa TVC, dando cobertura a esse evento tão importante para o Ceará e para a cidade do Eusébio, a quem nós amamos tanto, essa cidade bonita, linda, atrativa, queremos parabenizar os nossos gestores e também aos pastores dessa cidade, todos estão de parabéns, porque para nós é muito importante essa marcha. Pastor Araújo, é um prazer estar com o senhor Pereira aqui, transmitindo esse momento para a TV, e a paz do senhor, e agora você está à disposição para falar aí para o povo, quais são as perspectivas dessa equipe que está trabalhando, estamos aqui com a equipe que está trabalhando para essa marcha, e já queremos até esse parlamento, parabenizar pelo esforço de vocês, porque é assim que faz a obra de Deus. A paz do senhor. Amém. Paz do senhor Jesus, povo de Deus. Pois é, nós estamos aqui, a equipe de ouro, aqui trabalhando, batalhando, para que a gente realize a 17ª marcha para Jesus e Eusébio, e batalhando aqui, louvamos a Deus pelo apoio do pastor Oliveira, da OMS, da TVC, da Rádio Moriá, e os parceiros que têm levantado, e os que estão aqui, porque sozinhos a gente não anda, a Secretaria de Cultura, aqui representada na pessoa do Ezequiel, que está ali do lado, da Midian, que estão se dedicando, agradecemos aqui a gestão pelo apoio, e aqui nós estamos tratando, gente, de uma reunião operacional, para deixar especial o pastor Oliveira, o convite. Convite a você que ouve para no dia 8 de julho, a partir das 3 horas da tarde, a gente está reunido na Praça da Bíblia, vai ter festa para Jesus, louvores, abençoados, grupos animados ali, louvando a Deus, o povo chegando, e das 16h até 16h30, no máximo, a caminhada, a marcha pela avenida Eusébio de Queiroz, se dirigindo até a Praça do Polo, é um percurso pequeno, mas muito simbólico, muito representativo, e que tem uma questão espiritual muito boa, onde a gente vai estar no percurso, pastor Oliveira, parando por alguns momentos para levantar a voz de oração profética, homens de Deus, levantando a voz de oração pela cidade, pelas autoridades constituídas, pelos projetos que são operados na cidade, para que Deus esteja abençoando mais e mais a nossa cidade, e a finalização, que será na principal praça de Eusébio, é uma praça conhecida como Praça do Polo, oficialmente Praça Dr. Rives Dias Branco, mas é conhecida como Praça do Polo, terminando ali até as 8h30, no máximo 9h, vai terminar num horário muito confortável, podem vir todos, porque dá tempo demais vir e voltar sossegado, nossa esperança é que seja uma marcha extraordinária, e contamos com a presença, não só dos eusebienses, mas de todos os irmãos que querem profetizar, ouvir louvores, ouvindo uma pregação abençoada com o pastor Everaldo Silva, que vai estar aí ministrando a palavra ao final, e fazendo a obra de Deus, em nome de Jesus. É midiã da cultura, né? A cultura está no real, ela assinou, né? Então, muito bem, entendo. Quer parabenizar também o pessoal da cultura, porque isso é muito importante, o evangelho também é considerado, entra na cultura, porque é a cultura da palavra de Deus, da verdade, do amor, do perdão, da paz, e nós que fazemos a Igreja Evangelica Deus é Espírito, sou pastor presidente, queremos parabenizá-lo e dizer que, através também da igreja que temos aqui no Eusébio, aliás, que o Eusébio, quero dizer que eu faço questão de dizer que sou cidadão eusebiense, viu? Então, quero que vocês saibam disso, do amor que eu tenho, né? Essa cidade, e defender o evangelho no Brasil e no mundo é a minha missão, né? De pregar o evangelho, né? Maravilha. Lembrando, pastor Oliveira, que o representante da Secretaria de Cultura no Conselho, que é o Ezequiel Rodrigues, ele é também o líder do núcleo de turismo da cidade. A cultura e turismo, ele é o líder do núcleo de turismo, e que a marcha, inclusive, entra nessa área muito especial do turismo, que está sendo começada no Eusébio de maneira muito especial, começando aí com a marcha para Jesus. Teve aí uns eventos, teve um festa de cristão que eles estão batalhando, aí encaminhado, representando o secretário, que é o Taciso da Cultura, que é o secretário, que chama conhecido assim, ok? Ok, então, mais uma vez, a gente deixa o convite aí, todos os fortalezenses que vêm nesse dia 8, né? É às 15 horas aqui, é muito fácil. Eusébio é uma cidade datativa em que as pessoas hoje, o fortalezense, e eu já vivo morando na região há mais de 15 anos, né? Sou iguatuense, mas na realidade, então, a gente ama e muitos amigos meus têm se dirigido para cá, porque é uma cidade realmente convidativa. E parabéns mesmo por essa marcha para o Senhor Jesus, porque é um tema muito bom. Nosso tema aqui da marcha é... O Eusébio é do Senhor Jesus, que maravilha. Então, Eusébio é do Senhor, é um tema atrativo, e a gente parabeniza todas as famílias, independentemente de religião, nós não somos religiosos, somos cristãos, convidamos as famílias católicas, as famílias de qualquer denominação, de qualquer igreja, nós não trabalhamos com placa de igreja, nós amamos a todas as igrejas, aqui é o povo de Deus unidos num só amor, numa só comunhão, por isso que estamos aqui, certo? Claro que todos pertencem a uma igreja, naturalmente se congrega, mas na realidade, Jesus vem buscar a sua igreja. Então, aqui vai o apego a todas as igrejas evangélicas e não evangélicas também, o povo, de um modo geral, independentemente, como eu falei, de qual é a denominação, a que religião pertence. Porque Jesus amora a todos, independentemente, de cor, de condição, do que pensa, de como pensa, é problema de quem pensar, o importante é que nós respondemos com amor. Então, está aí o convite e é isso que nós, por isso que nós estamos aqui no Eusébio, para defender a palavra de Deus. Obrigado e obrigado a todos vocês. DIVULGUE O SEU PRODUTO NO RÁDIO O rádio é moderno e sabe se adaptar ao tempo e está sempre atual. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Anuncie aqui, na Rádio Moriá. Ligue agora para... DDD 85 3269 7890 WhatsApp 859-9995-6942 Anuncie aqui, porque a propaganda é a alma do negócio. Muito bem, graças a Deus que estamos na cidade do Eusébio, cidade abençoada de Deus, com a marcha para Jesus. E estamos no gabinete do nosso prefeito, que realmente vai recebendo esse convite oficial de estar com a gente, nessa marcha, através do presidente da UMS aqui, no Eusébio. E também esse apoio, esse trabalho. Doutor Silon, é um prazer. Nós estamos na TVC. Estamos aqui. O que o senhor tem a transmitir para nós aí, para a TV e para o pessoal exibiense? Nós defendemos o amor, nós defendemos a paz. E a melhor maneira de ter paz é começando do seu lar. E para ter paz no seu lar, nós temos que trazer Jesus para dentro dos nossos corações. E para isso, nós estamos com a marcha para Jesus, no dia 8 de julho. Saindo às 15 horas a concentração, para partir a marcha às 16, da Praça da Bíblia, no Eusébio. Marchando até o polo, onde terá uma grande concentração, com uma palavra de Deus, através do pastor que irá fazê-la. Portanto, vamos marchar para Jesus e, com isso, consagrar e confirmar o Eusébio como uma cidade de Deus. Então, está aí a marcha, Eusébio para Jesus, não é? Uma salva de palmas para o senhor Jesus, nós estamos aqui no gabinete do prefeito. Prefeito, muito obrigado ao pastor Araújo, que está na coordenação. Deus abençoe e sabe que nós amamos essa cidade. A gente já participa em outra cidade também e é por isso que estamos aqui. Estamos juntos, está certo? Eusébio para o Senhor Jesus. Muito obrigado. Loutex, há mais de 15 anos atuando no mercado de moda de todo o Brasil. Com fabricação de etiquetas em geral e estampas exclusivas, agregando valor ao produto do cliente, como valorizando sua marca. Seja um cliente Loutex, Loutex, Loutex. Entregamos para todo o Brasil. Informações, ligue para 85-34780813. Ou acesse o nosso site www.loutex.com.br Loutex. Ok, hoje em especial, eu queria falar um pouco sobre paz. Primeiro, nunca alguém tenha tomado conhecimento, por que o programa Paz do Seu Lá? Há 45 anos nós começamos os primeiros programas em emissora de rádio e naturalmente eu fui buscar e orar a Deus, para Deus nos mostrar, nos revelar o nome deste programa, qual seria o título. E depois de dois dias, três dias de oração, o Senhor mostrou que a necessidade do mundo sempre foi de paz. As pessoas têm paz. E as pessoas só têm paz quando eles amam. Quando você está com ódio, você não tem paz. Quando você está perturbado, você não tem paz. E então a carência é muito grande de paz nas famílias. Hoje a gente vê quanto a violência dentro de casa, inclusive mais quanto a própria mulher, que nós combatemos muito isso, porque é uma pessoa de uma qualidade tão importante quanto a do homem, mas que na realidade tem sido às vezes maltratada e nós... Porque faltam paz dentro da família, faltam paz dentro da casa. Mas nós estamos aqui para levar paz, profetizar paz na sua vida, paz no seu lar, paz na sua família, paz na igreja. Para ir você, para você ter isso, você precisa exercitar. O que é exercitar? É o perdão. Se você não perdoa, você não tem paz. Você vai ficar oprimido. Você precisa exercitar isso a cada dia. Você tem que amar, você tem que perdoar, você tem que servir. Você tem que tratar bem as pessoas com palavras agradáveis, palavras que marcam. E é isso que nós sabemos também, que o Senhor Jesus Cristo, na sua palavra, nos ensinou a paz. E eu estou aqui ao lado hoje, mais uma vez, do pastor Paulinho. Ele que a gente chama carinhosamente Paulinho, né? Ele gosta, fica feliz, né? Mas tudo bem, isso é bom. E por que você é paz, por isso que eu transmito a paz, para que você possa se sentir mais realizado nisso, em nome de Jesus. E você vai ler um texto da palavra aí que fala de paz. A paz do Senhor, pode falar. A paz, realmente, vou ler o texto que está no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 27. Jesus, ele mesmo falou esse texto. Meus amados ouvintes, muito obrigado por você abrir a porta da sua casa, esta hora da manhã. E nós, aproveitando aqui a palavra do prefeito, o Asilom, ele falou que a paz, precisa existir paz, muito bem colocado. E o tema da marcha que estamos aqui, também tem a ver com a paz. Pastor, é interessante, é que Jesus, ele faz um ressalto aqui, ele diz, eu não dou como o mundo dá. Por que é que ele não dá como o mundo dá? Qual é o conceito, qual é o conceito que o mundo tem de paz? O conceito que o mundo tem de paz, é o cara estar financeiramente bem, né? Está com dinheiro no bolso. Está com dinheiro no bolso. Ter uma boa casa, um bom carro, um bom emprego. O mundo, ele gira no entorno da paz, mas é esta paz que, quando Jesus diz, eu não dou como o mundo dá, porque a paz que o mundo dá, ela é perene, ela é rápida, ela é muito frugal. É passageira, né? É momentânea, né? Ela é muito momentânea, é frugal, porque ela existe, mas ela está baseada aqui nas circunstâncias verticais. Aliás, horizontais e não na vertical. A paz de Jesus é um pouco diferente. Por quê? Porque ela é uma paz, pastor, que está dentro. A paz que Jesus fala, ela está dentro. Ela não depende das circunstâncias momentâneas. Por exemplo, a paz que nós temos não depende do dinheiro que temos no bolso. A paz que Jesus nos traz não depende se você tem um bom emprego, ou se você tem um diploma, tem um canudo, ou se a gente tem uma casa muito boa, um carro muito bom. A paz interior, ela não é circunstancial. Porque ela é uma paz naquele que criou o universo. A paz que ele se refere, Jesus, é tanto que ele diz, eu vou dar a paz, mas essa paz é diferente do mundo. Porque o cara pode estar passando por um processo de, podemos até dizer, não paz, porque o cara está passando por um processo de... Problema, 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 né? De falta, mas interiormente ele dorme, ele vive, ele não está preocupado, ele não pratica o suicídio, ele não parte para outra atitude. Ele não deseja mal, né? É a paz da verdadeira felicidade. E a gente vê que quem é feliz, ou quem é que tem paz, aquele que se sente feliz, começa a agradecer a Deus, é grato a Deus pelo que tem, pelo que é. Pelo que tem mesmo, que não tem. É, exatamente. Pelo que ele vive, né? Ele vive em paz, ele vive tranquilo. A gente descobre que quem vive bem, são as pessoas que vivem em paz, agradecendo a Deus, porque até sempre a gente tem para agradecer. Ele olha e diz, quantos não tem que Deus tem me dado, não é? Então, quando você está oprimido ou perturbado, pode dar o que ele tiver, ele acha pouco, não dá, no lugar de agradecer, ele reclama, ele se maldiza. A Bíblia diz que os maldizentes não entram no reino do céu, não ficam se maldizendo, reclamando, né? E não começam a agradecer e lembrar que quantas pessoas gostariam de estar no seu lugar, né? E você, na realidade, não agradece porque está ali, não é? Então, até no meu interior, eu dizia muito assim, quem não agradece um pouco ou quem não é fiel um pouco, imagina no muito, né? Então, se você, na realidade, não agradece aquilo que Deus lhe dá, que o bom é quando a gente agradece, né? O que Deus nos dá e sente feliz. Então, esse é o nosso objetivo desse programa, baseado na palavra do Senhor Jesus, que ele sempre falando sobre a paz, que as pessoas se sentem. Ele transmitia com tanta segurança que as pessoas esqueciam até de se alimentar. Um dia ele pregando, falando, porque quando você ouve uma palavra que lhe toca, que fala com você internamente, né? Ou interiormente, então você esquece qualquer outra coisa, porque você se sente em paz. Em paz. O mundo capitalista, ele gira no entorno do ter e do ser. Se você é no mundo capitalista, se você não tem, então você é desprezado, você é discriminado ou até mesmo marginalizado, porque não tem. É exatamente o que aconteceu com Jesus. Ele foi desprezado, ele foi marginalizado, porque ele não pertencia à casta rica de Jerusalém. Porém, ele tinha paz. E onde ele chegava, ele transmitia a paz. Onde ele chegava, ele promovia a paz, promovia o amor, curava as pessoas. Porque ele tinha uma paz em que a grande casta não sabia, não. Por que que esse homem faz tudo isso? É tanto que um rapaz rico procurou à noite para que ninguém o visse, conversando com o mestre. Ele disse, mestre, o que devo fazer para ter essa paz? Ele disse, vai e vem tudo que tu tem. Ora, se era isso que dava paz ao cara, então, não, é complicado. O cara saiu de fininho e ele ficou pensando, não, não dá não. Pois esta é a grande questão. É que nós somos doutrinados a buscar os bens para ter paz. E a Bíblia nos ensina a buscar a Deus, buscar a interioridade espiritual para que a gente possa ter paz. E Jesus nos deu esse exemplo, eu estava me lembrando aqui, que na cruz, quando ele estava sendo crucificado, ele disse, pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Mas aí alguém pode dizer, mas foi Jesus. Mas eu me recordei de Estevão, quando estava sendo apedrejado, Estevão foi apedrejado com o consentimento de Paulo, do dito Paulo, o apóstolo Paulo, antes dele ser um cristão. Quer dizer, então, Estevão viu e disse, agora eu vejo o céu se abrir. Eu vejo o céu se abrir e a paz sobre ele estava sendo apedrejado. Então, esta é a paz que o Senhor nos deixa e que nós desejamos a você, que está precisando, que está enfermo, que está com problema, que está oprimido, que está sem paz, que Deus realmente, a paz seja realmente do seu lar. É isso que nós desejamos em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor falou da cruz, foi interessante, sabe por quê? Porque Jesus, na cruz, olhou para o ladrão e disse, hoje mesmo, somente uma pessoa com muita paz, poderia dizer, hoje mesmo, tu vai estar comigo. No paraíso. No paraíso. Porque se ele estivesse sem paz, ele dizia, nem eu vou, imagina tu, ou seja, vamos estar juntos. E aí você complementa, quando você diz, um, ele disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E o outro, que não estava convertido, com o coração contrito, quebrantado, automaticamente, perdeu a salvação na última hora, porque não tinha paz, o outro se teve paz, olha, hoje mesmo, lembra de mim, quando tu estiver, né? Quer dizer, ele ali, teve uma paz naquela situação, sabendo crucificar. Então, que Deus abençoe e com isso nós vamos aproveitar e orar, né? Vamos orar pela paz, pela nossa marcha para Jesus, aqui na cidade de Eusébio, orar pela Igreja Deus é Espírito e aproveitar também, deixar um convite para você, para nos visitar. Hoje mesmo temos culto, a partir das 18 horas, em nossa sede aqui, anote aí, meu irmão, a Vida Perimetral 3140. Nós aguardamos você transmitindo uma palavra de paz, mas vamos orar, em nome de Jesus. Vamos aproveitar e fazer a oração final, agradecendo a Deus. Senhor, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Te pedimos que abençoe esta marcha que vai ser realizada nessa cidade de Eusébio. Abençoa, Senhor, todos os membros da Igreja Deus é Espírito, os pastores. Abençoa as pessoas que me assistem nesse momento, que estão precisando de paz, que se sentem oprimidos, cansados, sem força. Amém, Jesus. Obrigado, Jesus, nos dar um dia de vitória, um dia de bênção, saúde àquele que está enfermo. Abençoa a nação brasileira, Senhor, nós pedimos perdão dos nossos pecados, porque somos pecadores. Nos dar vitória, a graça e a paz de Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E assim seja. Então, pastor, só fazer uma ressalvazinha, já que estamos terminando o programa. A palavra xalom, que a gente chama paz, quando o judeu dizia xalom, ele não se referia a uma paz momentânea. Ele se referia a paz como um todo. É tanto que quando eles estavam sendo perseguidos, eles diziam xalom, em plena perseguição. xalom para você. Que foi a saudação que o Senhor deixou para nós nos damos. Muito obrigado a você. No próximo domingo, se Deus o permitir, estamos de volta. Meu abraço. Tenha um bom final de semana. Uma semana de paz para você e sua família. Muito obrigado. Nosso abraço. Amém. Vai acontecer milagre, hoje aqui. Vai acontecer milagre, hoje aqui.